E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k. Galera, é o seguinte, nós temos uma missão aqui pra fazer de nível extremo, cara. Embarcação corrompida. A gente tem que invadir... Embarque na Fragata Gladius em estado de dormência e expurgue a Tecnofagia que se alojou dentro dela. Dificuldade extrema, hein? Vambora! Agora, a gente vai estar levando o robôzão. Eu não vou estar pegando a missão feita glorioso aqui. Vamos montar um grupo poderoso pra fazer essa missão. O Jusikar vai junto. O Apotecário vai. O Dreadnaught vai, né? Que é o nosso porradão. Nosso robô. O Expurgador vai. O Bibliotecário... Eu não sei. Sinceramente, quais as habilidades que eu tenho no meu bibliotecário pra levar ele numa missão como essa? Eu tenho teleporte, eu tenho dano... Nossa, o Bibliotecário pode fazer tanta coisa, galera. Eu vou levar o Bibliotecário, vai. Eu tô começando a usar ele porque ele dá um dano mágico que faz falta em algumas lutas. Então, vambora. Vamos arregaçar, galera. O Loco. O Loco. O Loco. A Domina rindo. Absolution é o nome da nave, né? Caramba, que foda, mano. Tá, eu tenho que destruir os malignificadores miásmicos. Tem um pra cá. Um pra cá. Um pra cá. Nossa, tá tudo muito longe, galera. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer a missão normal. Essa é uma missão bem difícil que eu tava dando uma olhada na net sobre a DLC. Essa missão... Essa navezinha que a gente recupera provavelmente é uma nave que a gente usa em missões também. Ela permite que você complete missões que estão do outro lado do mapa. Você não conseguiria chegar de maneira mais... De maneira mais fácil. Sim, comandor. Essa DLC veio com coisas implementadas que são muito legais. Muito, muito legais. Eu não sei se eu vou tentar jogar ela no Legendary. Mas eu com certeza rejogaria o jogo com a DLC numa dificuldade muito maior. Só pra ver como é que ela tá. Cara, as missões de Tecnofagia, se vocês estão tendo dificuldade, não faz no começo, tá? Elas são extremamente difíceis. Larga pra depois. Não faz no começo, não. Olha a proliferação como é que tá, mano. Quase toda hora vai ter um debuff nessa missão aqui. Eu tenho que vir pra cá. Ok. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Aparentemente essa missão aqui não tem patrulha. É, não tem patrulha. É só os objetivos. É só os chefões e é isso. Provavelmente. Vamos posicionar todo mundo no lugar certinho. Não vai ter... Não vai ter nenhuma patrulha pra se preocupar e nenhuma luta desnecessária pra gastar recurso que nem a gente gasta quando a gente acaba tendo que fazer uma missão dessas aqui de nível extremo. Ah, uma coisa que eu peguei, no vídeo passado eu acho que não deu pra ver. Acho que não tinha no vídeo passado. O meu personagem tá com um item que ele dá mais dano crítico extremamente roubado. Que é esse óculos aqui, ó. Esse cavaleiro ganha mais três de dano crítico em ataques de longo alcance. Ou seja, eu tô derretendo os inimigos com esse personagem aqui. Eu literalmente derreto os inimigos com ele. Vamos vir pra cá. Vambora. Nossa senhora! Só tem barulho punido! Ok, então não tem como... Beleza, não tem como salvar o negócio ali. Tem que matar os inimigos. Quer dizer, tem que destruir ele. O negócio aqui a gente deveria salvar. Aparentemente a nave já foi corrompida ao máximo. A gente tem que salvar ela destruindo... Os negócios ali. Tô recolhendo umas sementes dos inimigos aqui que a gente vai precisar. É tão bom quando tem inimigos com todas as sementes no mapa. Você consegue... Você consegue fazer tudo o que você quer. Seguinte. Quanto de dano eu dou com esse personagem aqui? Estou preparado. Arranca toda a armadura. Isso aqui... Nossa, isso aqui arranca toda a armadura, cara. Eu não vou teleportar, que é um desperdício. O teleporte, galera, é uma habilidade do bibliotecário que não vale a pena utilizar antes de você dar upgrade. Então, por exemplo, ó. Vamos dar um dano aqui. Pum! Pronto, acabou. Arranca a armadura de todo mundo com o bibliotecário. Acabou. Aqui tem o fulminar, que é bom, mas não precisa mais usar, porque eu já arranquei a armadura dos caras. Ahn... Posso atordoar aqui. Vamos usar o grandão aqui. Eu posso dar um tiro que derrete a armadura dos caras. O que esse robôzão aqui tem. Mas vamos primeiro ir pra cima. Hum, droga. Atordoar. Caramba, o charge aqui não vai fazer... Não vai fazer muita diferença, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos bufar o nosso personagem aqui com carga da distorção. Não tem o que fazer. E eu acho que eu não consigo chegar lá. Não adianta. Eu não consigo chegar lá nos inimigos, não. Vamos vir aqui pra frente. E é o seguinte. Dá pra charjar? Até dá pra charjar, mas não vale a pena, não. Vamos meter tiro nos inimigos aqui. Vamos meter tiro nesse aqui. Destruição psíquica. Nossa, metade da vida. Pronto. Tão morrendo tudo já. Vamos vir aqui com o robôzão bem aqui na frente. Rezão. Beleza. Cuidado pra não cair. Eu posso dar um dano em área aqui. Um ataque de dispersão. Ué, não acerta aquele ali? Só acerta um. Que estranho. Mata. Pum. Essa arma... Essa arma é uma melta gun. A melta gun é aquela arma que derrete a armadura dos inimigos. Ela é muito útil. Se o inimigo tiver com a armadura cheia, ela literalmente derrete tudo. Não sobra a armadura do cara. Vamos atirar nesse inimigo aqui ou não vale a pena? Eu estou aqui para servir. Vamos vir com o nosso personagem aqui. Eu estou aqui para servir. Porque a gente deu aquele buff generoso, né? Eu vou dar 5 de dano daqui até ali. Se eu vier um pouquinho pra frente, eu dou mais dano. Zero. Aqui eu dou 4 de dano. GG. Com mim, meus irmãos! Com mim, meus irmãos! Eu sempre adorei a fala desses personagens. Eu sempre acho ela super foda. Você morre. Beleza. Eu acho que eu consigo matar você com o outro personagem ali. Você vai tomar todos os tiros. Recupera a munição. Automático. Aê! Recuperou automático. Eu adoro essa passiva, mano. Melhor passiva que tem. Aê! Para quem interceptou? Para quem interceptou quando a gente tem esse personagem? GG, acabou. Beleza. Agora a gente tem que ir pra cima do objetivo ali. Será que vão aparecer portais no próximo turno, galera? No próximo turno. Tomara que não apareça nenhum portal, né? Se aparecer algum portal no próximo turno, a gente tá fudido. Vamos lá. Nossa, chegou a 100%. Inimigos não podem ser atordoados por três turnos. Beleza. A gente vai ter que esperar. Beleza. Não apareceu inimigo nenhum. Maravilha. Vamos destruir com o nosso médico. Para ele ganhar um XP. Beleza. O próximo tá pra esse lado aqui, ó. A gente pode limpar os dois, né? De um lado. E depois ir pro outro lado. Tropa inabalável. Tropa implacável. A gente tem dois debuffs que a gente não quer ter que lidar durante o combate aqui. Que é os inimigos imunes a crítico e inimigos imunes a atordoamento. A gente vai ter que dar um tempo, galera, nesse combate aqui. Na real, um deles a gente até consegue dar conta. Que é inimigo imune a... Inimigo imune a crítico. O outro não dá. O outro que é imune a atordoamento a gente não consegue dar conta. A gente precisa atordoar. Vai chegar o momento que a gente vai precisar atordoar os bichos que tem muita armadura. Porque só a execução vai dar o PA que a gente precisa pra poder derrotar eles. E eu já acabei com o PA do meu Justicara aqui. Usando aquela habilidade lá do... Do... Que ajudou o personagem. Vamos lá, Dread Dog. Ó o robôzão, mano. Sai destruindo a porra toda, cara. Ah, caralho. Derrubou um... Jogou um aliado pra cima. Meu Deus do céu. Ai, ai. Tá bom. Nossa senhora, é muita... É muita porcentagem. Vamos esperar dois turnos? Pra gente não ter que lidar com dois debuffs, é a melhor coisa que a gente faz. O problema... Puts, não vai rolar esperar não, galera. Agora que eu tô pensando... Se a gente esperar... Que é o que... Caramba, não dá pra esperar não. Se a gente esperar, vai vir outro, depois outro, outro e outro. Vai dar overlap de mecânica. As mecânicas vão atropelar uma ou outra. Tem que ruxar. Não dá pra esperar não. Agora que eu me liguei. Vamos vir pra cá. Ahn... Ok. Vamos pra cima, então. Vamos pra cima. Vamos vir pra cá. A gente pode ir por um lado e o robô ir por outro. Acho que é a coisa mais esperta que ia se fazer. Estão prontos. Estão prontos. Estão prontos. Ahn... Caramba. Como é que eu faço? Eu vou ter que descer por aqui com o robô, porque... É melhor. Se eu tiver que dar a volta, vai demorar muito mais. Ahn... Ahn... Puta merda. Não vai rolar fazer o que eu queria. Vai ter um portal aqui? Ou é impressão minha? É impressão minha? Vai ter um portal ali? É mim, meu irmão. Ih, é inimigo. Não é portal, é inimigo. Parecia que ia ter um portal. Fez barulho de portal ali. Ok, vamos lutar com esses inimigos aqui. Vamos fazer aquele corredor polonês que a gente tá ligado como é que é. Traz o robôzão pra cá, pra frente. O robôzão, ele... Quase não perdeu vida depois daquela missão que a gente fez com ele. Ahn... Tem que ser um pouco mais pra frente aqui pra valer a pena fazer a emboscada. Vamos vir aqui. Você vai pra cá. Pronto. Aqui. Pra cá. O Jushikar não. O Jushikar tem que ficar perto. Pra cá. Beleza, pra cá. Nédico fica aqui atrás. Vem pra cima, irmão. Ha, ha, ha. Venham nos enfrentar. Não dá pra acertar ninguém que tá do outro lado. E eles também estão imunes a atordoamento. Olha que interessante. Esse jogo, ele é... Muito bom em fazer isso com a gente. Muito bom em fazer isso com a gente. Pronto. E passa o turno, porque eu não vou enfrentar... Ah... Inimigo e um monte de coisa ao mesmo tempo. Tomara que essa... Essa distorção não prejudique. Ah, filho da mãe, você parou de andar, mano. Anda até aqui, desgraçado. Morreu. Anda. Morreu. Outro inimigo e um monte de coisa ao mesmo tempo. Alguns inimigos ganharam a mutação. Aí é sacanagem. Mais dano por pouco a pouco. Tá. É... Ele vai nascer, o inimigo? Isso aqui é negócio que vai renascer, essa doença aqui, não é? É... Vou ter que ir em paz. Peraí, cadê? Pronto. Purifiquei o negócio. Tá. Vamos usar... Vamos usar o robôzão. Melta Gun. Toma. Eu gostei da Melta Gun. É uma arma muito, muito, muito boa. Ahn... Cadê o nosso... O nosso... Bibliotecário. Com eu, meus irmãos. Esse vai ser... Empto. Ih, mano. Fiquei sem munição, droga. Sem problema, não. Que o Shikar já tá nível alto. Vamos matar com o robôzão. Matar com o robôzão pra ele pegar nível. Pronto, acabou. Tropa inabalável acaba no próximo turno, que é o debuff que preocupava a gente. Agente secreto. Ahn... Aqui em cima dá pra colocar os dois, ó. Não precisa... Não precisa descer com todo mundo. Sobe aqui. Beleza, não tem visão ainda, não. Desce até aqui. Nossa, esse cenário é bacana, né, galera? Eita porra! Nossa senhora! Sem descanso, eu não dou mais cura. Por três turnos. Caramba, mano. Tá cheio de inimigo. Cara, eu não dou mais cura por três turnos. O que é o teu comando? Is the game trolando? Tá, vamos lá. É... Vamos vir aqui com o robôzão. Tum, 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 tum. Pronto, beleza. Agora é o seguinte. Ahn... Eu posso tacar fogo aqui. Ahn... Ou eu posso atirar ali e dar inferno. E vai matar um! Olha só. Pronto. No processo, eu arranco a armadura de todo o canalha que tem no caminho. Explodir aqui vai acertar os dois, mas não vai adiantar absolutamente nada no combate. Posso ir até ali e bater. Acho que é melhor bater nesse aqui, né, que tem menos vida. Mas peraí, vamos lá. Ahn... Tem um range aqui bom, ok. É... Fulminar. Eles são... Eles são marines. Esse aqui é o do spray. Esse aqui é da metralhadorazinha. Esse aqui é da metralhadorazinha. Esse aqui é da metralhadorazinha. Esse aqui... Esse aqui é o perigoso, ó. Esse aqui que arranca... Esse aqui é o perigoso. É o que arranca as coisas da gente. Esse aqui não é tão perigoso. Ele dá muito dano, mas não é tão perigoso. Vamos fazer o seguinte. Tem que dar dano em área. Vamos tentar pegar esses três aqui. Seria... Seria o mais inteligente. Ahn... Quando eu liberar o teleporte em grupo com esse personagem aqui... Eu não vou mais precisar me preocupar em perder ponto quando eu uso qualquer coisa que envolva teleporte. Vamos lá. Fulminar. Fulminar vai finalizar ninguém, não? Droga. Sacanagem. Carga da distorção arranca a vida aqui, ó. Tá. Seguinte. Han. O médico... Não mata ninguém aqui. Deixa eu pensar aqui um negócio. Eu tenho que ir pra frente e matar um. At once. Vou vir aqui. Eu acredito que eles vão mirar no robozão. Sendo muito sincero. Seria a coisa mais inteligente dos inimigos. O robozão tá ali exposto. Mira no robozão. E é isso. Mas eu acho que eles vão fazer isso, não. Dá pra eu acertar aquele inimigo ali? Não. Vamos vir aqui. Talvez eu consiga matar esse cara aqui. Usando carga da distorção. Será que eu crito? Vamos ver. Vamos ver. Aê. Caramba, cara. Esse dano eu só consegui causar nesse inimigo por causa do bônus que eu falei que eu peguei de crítico. Senão não teria causado esse dano, não. Vamos correr pra cá. Tá longe dos inimigos ali. O Justicar fica parado aqui. Ou ele pode bater? Vamos bater, vai, com o Justicar. Eu não vou critar, porque eles são imunes. Mas o dano é uma coisa que ele... O dano é uma coisa que você vai tomar, irmão. Ah, eu vou ter que bater normal. Senão não matava ele. Esse personagem aqui... Não vai matar ninguém. Também não mata ninguém, né? Vamos vir pra cá pra perto, vai. Será que vão explodir aquele negócio ali de munição? Será que a inteligência artificial vai pensar? Só sobraram três inimigos. Um que arranca a armadura. Nossa senhora. Toda a armadura do bicho foi embora. Ataca! Ai, foi uma tosse. Estrela. Placer, protesta-me! Ok. Não nos ferramos. Olha só que legal. Que é a sua vontade? Outra chance de servir. Eu não consigo vir pra cá com o robozão. Que droga, robozão. Porra, robozão. Olha o quanto que... Eu não devia ter vindo pra cima naquele turno. Eu devia ter ido pra baixo. Mas não foi ruim, não. Eu consegui dar um dano bom. O negócio é não passar pela munição. Eu estou aqui para sair. Passou pela munição, já era aqui. Dá um critô. Recuperou munição automático. Maravilha. Será que se eu atirar aqui? Eu dou dano nos dois? Ahn... Dou dano... Vou fazer isso pra... Pra tirar o cara do Overwatch dele. Ih, o fogo. Agora o FPS vai cair bonito. Vamos atirar nesse... Nesse Zeruela aqui. Não dá, mano. Fica atirar naquele lá. Pupupupu. Pupupu. Pupupu. Beleza. Agora os aliados podem matar o cara do outro lado. E é o mais importante no momento. Acredito eu. Pionis. Vou matar ele, cara. Opa. Tomou crítico, né, seu otário? Penetra a armadura. Dois de vida. Ai, que maravilha. Vamos lá dar um Fulmination. Que o Fulmination ignora a armadura. Pronto. Pum. O Fulmination com talento... Hum, ele é uma habilidade extremamente quebrada. Você poder ignorar a armadura do seu oponente é extremamente roubado. Eu posso vir pra cá? Dá a volta e bater nesse cara? Posso. Vambora. Vai lá, doutor. O inimigo vai ter que andar. Vai ter que andar. Ou ele vai ter que dar uma facada na gente. Se ele der uma facada na gente, ele não atira. Hum, desativar a arma de longo alcance. GG. Ele não vai conseguir dar um ataque na gente. Teleporta aqui com esse cara aqui. Ó, mano. Teleportation. E atira nas costas dele. Morra. Aê, mano. Cadê o inimigo que sobrou ali no cantinho? Pô, ele já morreu. Eu não vi. Todos os ataques do inimigo penetram a armadura. Putz. Ah, acabou. Morreu. Eu tinha matado o inimigo. Não vi. Vamos destruir esse negócio. Caramba. Caramba. Caralho. Agora falta o daqui desse lado. E um aqui. Pera, tem... Esse é o final? Tipo, esse aqui seria o final? Eu vou logo nele. Se esse aqui for o final de uma vez, eu vou direto nele. A câmera nem deixa eu ir pra lá direito. Sim, comandor. Vamos vir pra cá. Sim. Vamos subir aqui. A gente ainda tem duas cartas pra usar, hein? Dois estratagemas. A gente tem teleporte. Que é o portão do infinito. E a gente tem o crítico. Só que eu não quero usar. Nossa, se eu pular... Se eu passar aqui, eu vou explodir, galera. Olha a merda. Olha essa merda. Vamos vir pra cá. Ah, eu sou um cara fora da... Vamos avançar. Beleza. Vamos lá, just car. Vamos lá. 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 Ah, não. Inimigo... Tá bom. Isso são reforços. Tá bom. Eu não preciso enfrentar esses inimigos. São uma patrulha que vai ficar andando por aqui. Ok. Então o jogo coloca patrulhas contra... Me procurando. Ok. Beleza. Ih, não dá pra andar, não. Olha que merda. Caramba, mano. Tá, beleza. O robôzão tapou o caminho. Gordo. Sim, senhor. Aqui. Sim, senhor. Estou pronto. Vamos correr pra cá. Eu tô ficando sem ponto com o meu bibliotecário. Eu tô começando a entender a dificuldade dessa missão aqui. A dificuldade dessa missão não tá em fazer ela. A dificuldade dessa missão tá no recurso que você gasta aqui. Recurso, mobilidade, a distância de um lugar pro outro. Tô começando a entender. Beleza. Vai tá bem aqui o final. Só que não é o final da missão, né? Eu deveria ir pra cá no final. Mas eu vou vir pra cá agora. Eu tô perto. É melhor. E eu também tô longe da patrulha. Se eu puder fazer pra ficar longe daquela patrulha lá. Eu sou eu, meus irmãos. Minha pedra é a sua. Eu sou eu, meus irmãos. Minha pedra é a sua. Minha pedra é a sua. Minha pedra é a sua. Cadê? Cadê? Cadê você, meu médico? Se a parada tiver muito pesada ali... Se a parada tiver pesada... Eu vou esperar um turno. Eu vou deixar a tempestade... Eu vou deixar a distorção trigar antes do combate. Porque pode ser que venha uma coisa muito ruim. Beleza. Menos mal. Menos um de ponto de vida a gente aguenta. Isso a gente aguenta sem problema. Vambora. Vambora. Nossa senhora. Carmageddon. Tá lá o Carmageddon lá, mano. Sua unidade sofre mais dois de dano ao usar habilidades psíquicas nos próximos três turnos. Meu Deus do céu. Então se eu usar a habilidade eu perco vida. Ok. Tá, vamos lá. Os inimigos... Menos mal. Eu pensei que você viu uma coisa horrível. Mas deixa eu entender aqui o que eu vou fazer. Eu vou usar a Meltagun. Eu vou atirar naquele inimigo ali. Grandão. Ah, não. Pera aí. Dá pra usar a Meltagun? Eita porra. Quebrei a parede toda, velho. Quebrei o couve. Caralho. Não tem mais couve pra ficar. Beleza. Não tem problema. Não dá pra acertar o inimigo que eu quero também. Ah, não tem problema. Esse inimigo é o melee. Ele é corpo a corpo, não é? Absorção de podridão. Blá, blá. Ele consome cadáver e se cura. Carga fétida. Esse inimigo não dá dano de longo alcance. Isso vai dar dano em mim, o inferno. Eu vou atirar só no inimigo. Pum. E eu vou fazer o basicão, né? Eu sou o senhor basicão. Então vamos ficar aqui. Dá o Overwatch. Lembrando, esse inimigo aí, eu acho que eu sei qual inimigo é esse, cara. Eu já enfrentei esse inimigo algumas vezes. Tô jogando em off. O que que ele faz? Ele começa a girar aquela merda ali. Se alguém se mexer ou atirar na frente dele, ele vai pra cima. Ele usa tipo um Overwatch, só que ele vai pra cima com o Overwatch dele. Não é igual o Overwatch dos inimigos. Vamos pegar a semente rosa dele e do outro, porque essa semente é rara, mano. Vamos pegar mais uma. VG. Eu creio que todos vão vir por aqui, tá? Eu não acho que o jogo vai trollar a gente nesse nível. De mandar eles pra outra direção. A inteligência artificial também não é muito boa. Então eu acho que o jogo não vai trollar. Então vamos lá. Vambora. Pau neles. Pau neles, caralho. Mano, isso é total Space Marine. Boa, morreu um já. Vê eles caírem, irmão. Meu irmão. Aconteceu. Aconteceu o que eu falei que aconteceria. Ele ligou o Overwatch, o Carmageddon ali. O Carmageddon. Na hora do nosso Overwatch. Aí ele veio pra cima de todo mundo. Caramba, mano. Foi muito foda isso aí. Desgraçado. Opa, patrulha. Tá lá atrás. A gente vai ter que encontrar essa patrulha em algum momento. Não vai dar pra enfrentar ela ao mesmo tempo que enfrenta o chefe. Olha isso, cara. Tomamos uma surra aqui. Tá, esse inimigo não é orgânico. Ele é mercânico. Eu dou menos dano nele. Ele não toma crítico também. Olha, tomou crítico. Que jogo louco. Dá um dano nele aqui. Boa. Será que Krita? Eu não posso usar habilidade em área. Se eu usar habilidade em área, eu perco vida também. Matar esse aqui. Derrubar a pilastra em cima desses dois aqui. Talvez eles caiam lá embaixo. Um caiu. Não, um veio pra frente. O que é bom. Esse ter vindo pra frente é bom. Vamos recarregar. Ou a gente bate nesse cara aqui. Pera aí, camarada. Pera aí. Camarada. Vamos fazer o seguinte. Braço no punhetão. Vamos deixar ele stunado. Que é a melhor coisa que a gente faz. Dá pra stunar esse aqui também. Atuou dois dois. Beleza. Perfeito. Quem é que pode ir lá executar? Jornal da morte. Qual é a sua vontade? Ninguém. Ah, o médico pode. Vai lá, doutor. Nossa senhora. Partiu esse cara no meio. Tá, pera aí. Vamos executar esse aqui também. Vamos executar esse aqui também. E não reencarne mais. Fica porra. Sem reencarnação para você. Eu tô sem dano agora, né? Eu fiz a minha picaretagem. E tô sem dano. Eu posso jogar meu amigo ali pra baixo. Eu tenho cinco pontos, cara. Olha quantos pontos eu tenho. Vamos virar cá. Como eu sou privilegiado, galera. Eu sou um rapaz privilegiado. Eu tenho computador gamer. Mentira, eu não tenho computador gamer, galera. Se inscrevam no canal aí. Vem like. Pra eu ser um privilegiado. Não pega aqui. Vou ter que finalizar. Você consegue correr ali? E bater? Consegue? Se matar. Se não bloquear. Correu. Boa. É bom executar a porrada. O que que acontece, galera? Quando você mata o inimigo na porrada, você ganha... O ponto de determinação que você gastou. Acaba com ele, doutor. Roubozão, é aquele teu trabalho sujo. Toma. Pronto. GG, galera. Nossa, o bicho explodindo é mó... É mó demora pra morrer, né? Beleza. Deu tudo certo aqui. Conseguimos derrotar o bicho, apesar de que não saiu do jeito que a gente queria. Podia ter sido diferente a luta. Perder um pouquinho de vida desnecessária. Sem usar a habilidade psíquica. Eita porra, mais uma patrulha. Mais corpos que se juntam os rancos. Ok. Certo. Ahn... Eu não sei se eu preciso... Estou preparado. Putz, eu vou ter que recarregar a munição, mano. Reload. Eu quero você. Atira. Vai ficar faltando só dois... Negócio desse pra gente destruir. Arme e pronto. Eu acho que a arma desse cara aqui, desse médico, dá mais dano do que a que... Não, aquele atira, dá muito mais dano. A balaceira dele dá muito mais dano. Ainda gritou o tiro. Ainda. Pronto. A punição da bruxa. Eu não vou mais usar a habilidade. E até acabar aquele negócio ali em cima da punição ali de perder vida. Enquanto não acabar aquela merda, não posso usar a habilidade. Olha, tá logo aqui o outro objetivo. Olha que vantajoso foi pra gente... Fazer essa rota, né? Pegar primeiro um lado, depois o outro. Pegar primeiro um sozor. Pegarもう, agora... Pegar meu caminho. Pegar minha forma. Pegar. 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 80% Por favor, não tira a determinação do grupo, não Tem que implorar para as maldições não serem punitivas Caramba, mano Eu perco a unição Com as minhas armas de longo alcance no próximo combate Caralho, tá tudo com dois Ah, esse jogo tá trolando a gente Pelo menos a gente não perde mais vida quando a gente usa habilidade, né Já é uma vantagem Vamos curar o meu... Meu caro expurgador aqui pra ele ficar safe Cara, eu vou esperar mais um turno porque o médico tá longe Infelizmente A patrulha tá indo pra onde? Vai pra longe, não fica perto de mim, não Tá bom, vem cá, médico Nossa, eu não vou nem me curar, mano Vai dar merda Tá, vambora, robôzão Robôzão, robôzão Nossa senhora, demolição Chegou Knights Ah, só isso? Que isso, mano? Cheio de planta Here's a good spot Allow me to demonstrate Caralho Mata aqui Pronto, esmaga com a mão de a plantinha Join me in death Dá um danão em área Ué, e não vai matar? Por quê? Ah, o dano é só no alvo principal É só no primário Mata você Não vai acertar o outro porque o idiota do jogo Tirou a munição da gente Tá, isso aqui não é Isso aqui é Planta não é orgânico, né Quer dizer, planta é orgânico Mas não conta como orgânico Na arma do personagem Conta como aberração, se eu não me engano Amo depleted Advancing The enemy is wounded Aye, sir But he was one of the chosen My blade is huge Ah, vamos vir pra cá Cara, esse robô vai apanhar Eu tô até vendo Infelizmente o robô vai tomar um tiro Vamos ter que guardar os servidores Pra curar o nosso caro robôzão Que ele vai apanhar Ah não, não precisa O robôzão pode vir pra cá pra trás Aqui é muito mais seguro Pra gente ficar Ahn E o Shikar Bate 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 Ahn, deixa eu ver aqui Ahn, bate Se gritar, morreu Droga Nossa, mas eu vou ficar sem munição Ah, mano Vou dar duas porradinhas aqui, vai Uma E duas Pronto Acabamos com a planta no suporte Ahn, bufa a armadura E reza pros inimigos tentarem acertar o robô Que aí eles acertam o Shikar Quer dizer, tentarem acertar o Shikar Que eles acertam o robô Shikar Shikar Nossa senhora Você vai morrer! Nossa senhora! Eu tenho muito mais a fazer! M irmão! Outra ponta no meu chasse! Eu tenho muito mais a fazer! M irmão! Deus te favor! Para! Você vai morrer! Eu não vou ser reclamado de novo! O dolor está dentro de mim! Que cacete cara! Tá vamos lá! Vamos pegar essa semente amarela aqui! Última carga da nossa... Do nosso servo crânio GG! Cara acho que agora é de usar o portão... Essa é a hora de usar o portão do infinito galera! Eu vou construir uma semente amarela aqui! Ou não! Será que eu perco vida se eu atacar esse inimigo P? Droga! Eu posso teleportar para cá! Eu posso simplesmente teleportar para cá! E fazer os inimigos lutarem comigo né? De qualquer forma vai rolar a distorção ali! Não tem o que fazer! Ou eu venho para esse lado aqui? Deixa eu pensar! Ou eu venho para cá? Ah! Vamos viajar e ver os lados! Ah! Vem para cá! Não! Não! Patrulha inimiga! Ah! Não! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Pange os inimigos! O jogo é... O jogo é assim com a gente mesmo! Não tem o que fazer! Não tem o que fazer! Ou dar dano nesses aqui! Eu acho que é melhor dar dano em todos do que matar todos né? Beleza! Agora eu uso isso aqui! Finalizo esse daqui que tá no cover! Beleza! Morreu! Mata esse daqui! O médico! Dona mais um de PA! Caramba! Que loucura velho! Ah! Dá pra eu vir até aqui! Matar esse aqui! Down! Dá pra matar outro! O médico é OP galera! O médico ele tem uma build te dar dano físico que é muito, muito quebrada! Affirmativo! Até porque o médico precisa ter a determinação alta pra curar os aliados né? Ah! Eu posso vir pra cá pra cima desse cara aqui mano! Com o robô ó! Já chega esmagando ele já ó! E aí? Quê já está morrendo? Não! Pronto! E cura ainda gente ó! Não sabia que curar! Minha lembrança continua! Nossa senhora Como é que faz aqui agora Lancha a chama É para xixar o lancha a chama Ou eu posso usar a melta gun Não tem munição, sacanagem Porra, melta gun Pronto, lança a chama Mas deu conta Eu só tenho um tiro com o meu personagem Olha que sacanagem Vai gritar? Vai gritar, mano Eu vou usar isso aqui Eu vou usar a carga da distorção Porque eu podia não gritar Aí eu não ia... Se não gritasse, eu não conseguiria... É... Dar dano Eu acho que eu consigo ir ali na frente e causar mais dano Não consigo Droga, eu não consigo Talvez eu precise de algo que aumente o range do meu personagem Não de algo que aumente o dano crítico dele Ou não Quer dizer, o dano crítico é bom porque 100%, né? Agora eu me buguei completamente Eu não estou com a passiva do robô Droga Cara, não Robô Deixa eu ficar aqui, vai Um é isso... Um é ele joga... Um é melta gun, mano Ele vai arrancar a armadura do robô inteira Pum Olha lá, olha lá O maluquinho, o maluquinho correu Nossa senhora Tá bom Estamos safe Pensei que a gente já está todo ferrado Nenhum aliado mecânico pode usar arma ou habilidade Mais patrulha Ai, meu Deus do céu Esse jogo está trolando Cara, é o seguinte O que a gente pode fazer aqui? Derrubar essa coluna no desgraçado Porque... A gente dá um de dano com a coluna Entopa ele de tiro É o que a gente pode fazer Isso aqui não vai dar dano ali Mas a gente ganhou um de PA Caramba, cara Olha essa merda O robô não pode fazer nada Isso é justo? Aonde? Beleza Vou me curar aqui porque eu tomei tiro There now Good as new There now Good as new Bate Vengeance Pronto, dois de vida Your command What is your will Distortion Real by attack Correu Ah, boa Caramba, a gente tem que vir pra cá Não dá pra ir pra cima do objetivo Porque logo, logo Tem uma patrulha pra gente Descer tiro Ela tá bem ali embaixo Olha essa merda Tá, vamos vir pra cá então Pronto, fica próximo do robôzão Vamos passar o turno Não tem o que fazer Patrulha, por favor Vai embora Ela desceu Caramba, ela vai subir aqui Tá, vamos fazer o seguinte Unleash me Onward, brothers Death to the enemy Empty Reloaded Reloaded Caraca, mano Esse debuff é muito ruim, cara Da munição Caralho, tá todo mundo sem munição, cara Que merda Mata aqui Mata aqui Mas ainda tá todo mundo com dois Eu tô aqui pra vender Ainda tá todo mundo com um, dois de munição Como é que faz isso aqui com esse debuff? Minha bleda é usada ou não? Minha ordem Minha ordem Direta minha vingança Vambora Triga Puta merda Um xamã Logo um xamã, cara Ainda bem que só tem dois Eu sou o engine Deu desespero Tá bom, vamos fazer o seguinte Eu me aqui Nothing Will stop me Atordoar ele Atordoar amigo dele Pronto Agora alguém vai executar o amigo dele Ninguém Porque tá muito longe Ah, dá pra executar o amigo dele Vambora Se eu tomar porrada Eu vou ficar muito triste Não tomei, não Vem aqui, maluco Três Três Acho que é melhor eu vir pra cima aqui E aí e a muita vida que o bicho tem aqui rapaz e nem rei acho que o doutor consegue matar esse bicho aqui com as porra ela do outro o doutor gritar Ah não é aberração não é o inimigo não é orgânico né ele não conta com o inimigo ele conta com uma aberração não gritou puta merda tá bom vamos lá tá com um de vida vai tomar porrada ou não caraca um de vida mano olha só ainda ia ressuscitar ainda o bicho a munição não voltou normal a munição continua dois jogo trola a gente mesmo a a patrulha tá onde a na frente do objetivo minha nossa senhora tá vambora a gente usa o portal do infinito mais o crítico e a gente termina essa missão um portal do infinito e é o correto então já vamos ruxar pegar a visão do objetivo com um personagem e usar o portal e o robô vai ficar para trás não sei se ele vai eu acho que o robô não vai conseguir ajudar não não adianta eu estou aqui para servir vamos passar um turno trigar distorção fora de combate que é a melhor opção a não tem uma patrulha aqui onde é que saiu e e e zoado a porta nem tava aberta nenhum aliado mecânico pode usar armas ou habilidades por um turno caramba o mecânico não pode fazer nada cara eu estou aqui para vender e merda e 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 Beleza, eu ganhei mais um de PA depois que eu matei o braço dele fora, hum, se eu gritar ele morre, será? Morreu, caramba, que sorte Hum, vamos fazer o seguinte 4 de dano, não Vamos fazer o seguinte Qual que dá mais dano em aberração? O justo cara, aparentemente, não, mas o justo cara não vai dar muito dano, porra O justo cara não vai dar muito dano, porra O justo cara não vai dar muito dano, porra O justo cara não vai dar muito dano, porra Tem aqui você Vengeance Se ele defender Não defendeu, maravilha A gente derruba ele pra cá, pra trás da gente Por favor, estátua, não me acerta não Aê Tô inteiro, tô inteiro, tô tranquilão Dá pra dar 5 de dano Dá pra dar 2 tiros nele de 10 de dano 5 de dano 2 tiros Pronto, vai tomar agora Se ele voltar à vida Não é minha culpa Aê, capeta agora Caramba, estrategia, mano Que isso Que estrategia E o grego Estratéria Não, estrateria é italiano, né Estratéria Grêgo Sei lá, foda-se Ou é do latim Estratéria Foda-se Vambora Tá todo mundo aqui O robozão não pode atacar, tem que esperar um turno, peraí Droga E que missão demorada é essa, hein Meu Deus Agora o robozão pode atacar Robozão Vem pra cá Lembrando Finalizou o objetivo Acabou a missão, né Ah lá, o Carbageddon E mais 2 Gordinho A resistência de todo mundo é reduzida em 0% Tudo bem Eu acho que eu ligo, irmão Eu acho que eu tenho medo de você Portal do infinito Zum Beleza Crítico pra todo mundo Iau Aê, tá todo mundo aprovado, né Seguinte Robots O que eu faço aqui Tendo muito sincero Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui É aquele negócio, né A gente pode dar crítico Pode Mas executar o inimigo É bem-a garantido Então vamos deixar ele com um de De atordoar Dá um dano em área aqui Pronto Agora o inimigo ficou Ficou executável E eu vou ganhar semente ainda Não vou Não ganhei semente não Aparentemente Pronto Toma Vamos roubar a semente do gordão agora Pronto Me dê sua semente vermelha E ferrou, GG, galera I can feel the weight of the corruption Lifting from the void ship But some taint remains Naturally, Hector This ship has been subjected to the plague gods perversions For unknownable epochs within the war Yet I can confirm that its heart remains pure A testament to your chapter's unwavering purity Aham Voltamos Ainda bem que eu não peguei o objetivo especial de terminar em 12 turnos Porque era impossível Essa alabarda é boa contra aberração Contra demoníacos Mas eu não vou usar Esse apotecário ranking 5 não me será útil Isso aqui também não vai me ser útil Essa armadura Granada do cavaleiro ganha mais um de munição Não vou pegar não Não vou pegar nenhuma Cara Essa armadura não é ruim Granada do cavaleiro tem mais alcance Granada dá mais dano Caramba Pego isso Não, não vou pegar não Porque ela é tier 2 Eu vou guardar pra uma tier 3 Olha o XP, galera Olha o XP vindo Olha o XP Ninguém vai upar de nível não Sério? Nossa, beleza 3 Foi bom, foi bom, foi bom Vamos lá, bibliotecário Bibliotecário Vamos pegar o teleporte em grupo Ative para teleportar todos os cavaleiros pro mesmo lugar GG GG Vamos pegar o que a gente ganha alcance Pronto Agora a gente virou um Uber O bibliotecário agora é um Uber Tem armadura de engenheiro e trabalha de Uber O nosso personagem com Psy Cannon Pode criar uma área de morte santificada Que é uma habilidade de aumento de dano que é boa Mas eu não vou pegar não Disparo de apoio parece ser bom Não, Psicosilenciador é ruim Não vou pegar não Luz do Imperador é ruim Vamos ter que vir pra esse lado aqui A gente não tem escolha Essa área santificada é uma habilidade muito útil Que aumenta o dano que o inimigo leva E o nosso Aeolantus tá nível alto, né? Mão de martelo Tá mais crítico Se a gente pegasse tanque com o Aeolantus Vim pra cá pra cima e pegar o tankão pra ele não morrer Pra ele ficar imortal Armas corpo a corpo seria bom também Eu quero que ele seja imortal, vai Mais um de armadura Pronto, vamos pegar a armadura pra ele É isso, galera Vamos ver o que que deu Absorção piedosa Ô, louco Rapaz Ganhamos uma A gente vai ganhar uma nave, então É isso? Meu irmão Daqui a 59 dias vem o nosso O nosso Chefe Então é isso, cara Aqui tem essas naves aqui que a gente não vai conseguir Fazer nada Tem essa distorção nojenta Ah, é aqui, mano É nesse planeta aqui, aparentemente, que a gente tem que vir Pra poder conseguir a nave Bom, eu vou encer... Ah, não, aqui é uma missão da história Bom, galera, eu vou encerrar por aqui Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui Até consigo no próximo vídeo Nesse vídeo, não Obrigado por terem assistido Esse foi o Warhammer 40k E caramba Que missão grande, hein Missão grande Com recompensa boa E clean, né Nem tão clean, né Mas clean Comparado com todas as missões Que a gente já fez Daqui a 40 dias A nave fica pronta Vocês estão vendo aqui Em processo de santificação Beleza, galera Obrigado E Au Falou Amém Amém